...fazer isso do que eu discordo frontalmente. Discordo frontalmente por razões óbvias. A emissão do parecer com o Conselho Fiscal é uma opinião, não é uma verdade. O único erro que existe, que é o 21, parte do 21, um impacto sobre o resultado de 113 mil. Óbvio que em virtude e em função dos valores expressivos que hoje chegamos de um clube, nós tivemos uma receita no ano passado de 137 milhões, esse valor se torna irrelevante. Os demais pontos do parecer, todos... Fui chamado por minha competência profissional para recuperar as finanças do Vasco. A emissão é uma administração acampiã. Alguns contratos que foram realizados, que eu entendo que não estavam condizentes com aquilo que eu imagino que seja o melhor para o Vasco, condizentes com esse espírito profissional, me fizeram concluir de que eu não poderia estar avalizando uma prática dessa. E, portanto, eu saí porque, efetivamente, não quero ter o meu nome, enfim, que construí ao longo da minha vida profissional, atrelado com práticas que eu não concordo. O único erro que existe é o 21, parte do 21. A preocupação com as contas de Roberto está expressa no último parecer do Conselho Fiscal. Segundo o relatório, o clube não se mostra capacitado para receber, conferir, controlar e cobrar qualquer remuneração em função de algum tipo de renda. Fui chamado por minha competência profissional para recuperar as finanças do Vasco. O Conselho Fiscal está sendo até bonzinho nessa afirmação, porque as coisas que acontecem aqui são de enlouquecer qualquer vascaíno. No item 3, por exemplo, o texto aponta para possíveis irregularidades na execução do contrato referente ao programa de sócios. Já o item 4 fala sobre possíveis irregularidades na execução do contrato com a empresa de material esportivo. E tem muito mais. Essa é a tônica da nossa administração, para quem não tem medo da verdade. E a partir do momento em que as filhas do presidente do clube têm franquia, que a esposa do vice-presidente financeiro, o mínimo de seriedade que você tem que ter, porque eu já acho o seguinte, principalmente em relação ao presidente do clube e ao vice-presidente financeiro, eles são os responsáveis por sentar com a pênalti. Então, esses caras não podem ter franquia. Não existe nenhum impedimento. Por quê? Porque a loja, primeiro, como eu disse, juridicamente nós somos completamente independentes. Eu não tenho um centavo do que é dela. Ah, mas é a esposa. Não importa, eu não tenho um centavo. Segundo, é que independentemente disso, todo o que é devido foi pago. Essa é a tônica da nossa administração, para quem não tem medo da verdade. Nelson Rocha, você fala muito nas capitanias hereditárias da política. Afinal de contas, o que é isso? Na realidade, a política nacional voltou ao tempo da colonização do Brasil. Como é que se dava naquela época? É a época das capitanias hereditárias. O que acontecia? As terras eram passadas de pai para filho. O rei doava para os nobres, que passavam de pai para filho. O que ocorre hoje na política nacional? O mandato passa de pai para filho, dentro da própria família. Como nós temos, às vezes, deputado federal o pai, deputado estadual o filho, vereador uma filha. É assim que ocorre hoje na política nacional. Qual o problema de ter um filho na política? Problema nenhum de ter filho na política, desde que seja competente. O que a gente não pode ter é um filho que acabou de sair das fraldas ocupando o cargo. Sem ter experiência nenhuma, sem ter motivação nenhuma. Isso é que é para a gente se indignar. Ou seja, a pessoa não tem competência e quer exercer o mandato. Isso quando nós estamos falando de pai para filho. Porque existem de marido para mulher, para filhas, gerro. Enfim, a política virou uma grande família no Brasil. Nós estamos falando de pai para filho. Porque existem de marido para mulher, para filhas, gerro. Enfim, a política virou uma grande família no Brasil. Essa é a tônica da nossa administração. Para quem não tem medo da verdade. Nós estamos falando de pai para filhas. O que é isso?